E aí pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos, por enquanto 75 vitórias e finalmente atravessamos a barreira dos 1000 de rating, 1004 por enquanto e com isso temos um novo repertório também, a gente vai voltar para o peão rei de brancas, eu não vou escrever todas as variantes que a gente vai jogar depois do e4, mas a gente vai desenvolvendo isso ao longo dos vídeos, as pretas podem jogar muitas defesas contra o e4, o peão rei, de pretas a karokhan, que é uma das principais defesas, aliás é a única principal defesa das 4 principais que eu não joguei ainda, já teve e5, o peão rei, siciliana, francesa e agora karokhan, aí na próxima faixa a gente repensa de novo. E minzo india ou india da dama, que eu não sei se vai começar a aparecer com um pouco mais de frequência né, porque o pessoal ainda joga mais peão rei nessa faixa, mas vamos ver, vou tentar jogar cavalo f6 e e6 e aí a partir disso tentar desenvolver o jogo. Vou lançar o desafio, mas antes disso não esquece de deixar aquele joinha, aquele like no vídeo, antes mesmo de começar, se você estiver gostando dos vídeos é claro, e se inscreve no canal também, que a gente tem dois vídeos por dia, todo santo dia, e a gente está muito perto de chegar em 200 mil inscritos, eu não vi agora tá, mas deve estar 199.800 ou 900 alguma coisa, então está bem perto, vai ter uma live quando chegar nos 200 mil, não sei quando, mas vai ter uma live logo para comemorar essa marca que demorou bastante para chegar e vai ser bem especial. Vou lançar o desafio então, vamos lá. Vamos lá, 10 minutos, vamos de pretas e vamos estrear a defesa Carocan, que tem alguma semelhança contra a francesa até, o cara jogou D4, dominando o centro, e eu vou jogar D5. Assim como na francesa, o pessoal faz muita captura em D5 que não costuma ser um lance tão legal, nem na francesa nem na Carocan. Cavalo c3, assim, de novo, do mesmo jeito que na francesa eu recomendo cavalo c3, aqui também, controla o centro e faz o cavalo para c3. Aqui o preto vai ter um jogo muito fácil. Essa variante é boa para o branco, mas tem que saber jogar certinho, tem que ser bispo d3, aqui é o lance mais preciso. Um erro muito comum que o pessoal faz, um erro estratégico, é colocar o cavalo em c3 aqui. Bisco b5 check e acho que eu vou preparar troca de bispos. Pode ser cavalo c6 também, mas eu vou jogar bispo d7 para trocar. Tentei colocar umas almofadas ali para ver se melhora o foco, né? Tentando preencher um pouco ali o cenário. Jogou dama d3, quase que eu tenho dama a5 check ganhando, mas ele tem cavalo c3 aí na desenvolvendo e defendendo o bispo. Vou fazer cavalo f6. Não tem por que não fazer esse lance, ele vai fazer cavalo f3. Esse lance já é um pouco esquisito, mas não faz mal a ninguém dama d3. Esse é estranho, você inutiliza o p1 do c2 nessa posição aqui. Eu vou jogar... Posso jogar a6? Acho que eu vou jogar e6 mesmo. E agora cavalo f3. Jogou bispo g5 e eu vou jogar bispo p7. Cavalo f3 e vou fazer o rock. Até aqui tudo beleza. Eu tenho uma estrutura mais agradável aqui, né? Nada mais que isso. Cavalo f5 é interessante. Se eu tomar aqui, ele vai tomar de dama. E não tem nenhum problema para mim. Acho que eu vou tomar aqui mesmo. Ele está ameaçando eu pegar esse par de bispo, que não tem nenhuma dor de cabeça para mim também. A6 é interessante. Se ele tomar, eu tomo. E se trocar tudo, eu vou ter um jogo bem agradável aqui, né? Outra opção é tomar. Se ele tomar de dama, dama c8 aqui. Defende, prepara uma 6. Eu vou jogar a 6 direto. Eu gostei dessas trocas aqui. Vai ficar uma posição bem clara. Vai clarear bastante a posição. Tomou de bispo mesmo. Eu vou tomar de cavalo em d7. Não está muito centralizado isso aqui. Não está muito alinhado, né? Com os nomes. Agora sim. Está tudo meio desalinhado ali agora, né? Deixa eu empurrar tudo para a direita aqui. Para alinhar mais ou menos a minha câmera, né? Agora o relógio está meio estranho. Está meio desalinhado isso aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Meu adversário vai falar, Nossa, esse cara deve estar planejando a jogada do século, né? E eu arrumando o layout aqui. Não dá para ficar com o relógio torto, né? Nossa, agora ficou bem torto, mas... Tá bom. Bom, tomou aqui. Eu vou tomar de dama que nem eu tinha planejado. Você vai pensar, pô, que posição sem graça, né? Mas eu já tenho pequenas vantagens aqui. Eu tenho dois pênis no centro, ele só tem um. E eu tenho uma coluna semiaberta para as minhas peças, que é a coluna C, que eu vou fazer bastante coisa nessa coluna. Vou jogar torre c8, torre c6, torre c8 de novo. Vou jogar b5. E esse cavalo estaria muito melhor aqui em d2 ou em f3. E o peão para c3. Vou jogar torre c8. E eu tenho vantagens estratégicas aqui. Nada além disso. Cavalo e2 é um lance legal aqui para ele tentar fazer um c3. E eu quero dobrar aqui, talvez. Cavalo e2 não vou bem. Não vai ser esperto. Posso dobrar ou posso acelerar um b5 já. Cavalo e4 é interessante também, né? Porque o cavalo, quando sai, permite que eu faça esse. Eu vou fazer cavalo e4. É um lance útil. Eu troco aqui os bispos. E vai ficar uma posição bem estratégica. O cara está jogando bem certinho até agora, né? E se ele jogar f3, é um lance que já enfraquece um pouco. Eu vou puxar o cavalo para d6. Aqui, jogou c3. E eu vou jogar b5. Esse aqui é o famoso ataque... Quem conhece esse aqui? O ataque da minoria. Quer dizer o quê? Eu tenho dois peões e tem três aqui. Eu vou tentar chegar nessa situação aqui. Avançar aqui, aqui, aqui. Quando o meu peão chegar aqui, não tem como evitar a criação de um peão fraco. Das brancas. Eu vou explicar com mais detalhe na análise. Mas eu quero fazer dama aqui a 5b4, por exemplo. Se ele tomar, esse peão fica fraco. Se ele não tomar, eu vou tomar. Se ele retomar sim, esse peão fica fraco. E se eu tomar e ele tomar sim, esse peão fica fraco. Então, o ataque da minoria força a criação de um peão fraco. O f3 é um lance que enfraquece o rei dele também. Eu vou puxar o cavalo para d6. Outro conceito que eu falo bastante para vocês. O cavalo, ele fica muito bem atrás do próprio peão. Primeiro que ele fica um pouco protegido. Segundo que ele tem possíveis pulos aqui para frente. Então, esse é um conceito legal. O cavalo fica muito mais interessante aqui do que aqui. Jogou b3. Então, ele está mexendo aqui desse lado. O que ele fez agora? Deixou esse peão fraco. Não quer dizer que esse peão vai cair. Mas, ele tem que sempre gastar uma peça para defender agora. Por quê? Ele não defende mais de peão, né? Então, eu vou jogar a torre c6 aqui. Dobrar. Agora, como o cavalo está defendendo, por enquanto ele não vai ter nenhuma dor de cabeça imediata com esse peão. Mas, ele vai ter que ficar preso na defesa. Jogar a 4. Jogando bem, cara. A 4 é um lance bem razoável. Acho que eu vou... Acho que eu vou jogar um torre b8 aqui. Tomar de peão. Posso tomar de torre também. Eu vou tomar de peão. Então, na hora de eu dar um arzinho para o meu rei aqui. Vou jogar um h6 ou um g6. Cavalo f4. Ele tenta ativar o cavalo. Só que ele está deixando esse peão solto aqui. Vou jogar uma c7. Está aqui em c3. E ele vai ter que, humildemente, voltar para a defesa aqui. Ele vai ter problemas. Jogou a torre c1. Na teimosia holandesa. Eu já posso jogar b4 aqui. Já está quase ganhando material b4. Porque ele não pode tomar. Cai a torre. Se ele avançar, eu tomo, né? Então, ele é obrigado a voltar. Cavale a 2. Já ganhou material com o b4. B4. Cavale a 2 única. Eu tomo. Toma. E eu tomo aqui em b3. E eu estou ganhando. Então, b4 aqui. Eu queria muito, antes de começar essas bagunças, essas trocas. Eu queria muito ter um arzinho para o meu rei aqui. Mas, nem tudo na vida é perfeito, né? Então, vou jogar b4. Estou confiando que não tem nenhum problema também. Não tem nenhuma peça invadindo na última fileira aqui. Mas, eu vou ter que tomar um pouco de cuidado aí nas confusões. Nas confusões táticas. Na verdade, aqui ele tem um lance que defende. Olha só. Não sei se ele vai enxergar, tá? Mas, se eu jogar b para o c3, ele tem torre para o c3. Quando eu tomo aqui, ele toma. Se eu tomar aqui, será que você consegue enxergar esse golpe? Esse é um golpe difícil. Vamos lá. Toma. Torre toma. Toma. Cavalo toma. Toma. Torre para o b3. Parece que o branco... Parece que o preto ganhou um peão. Mas, o branco tem um lance bom aqui. A gente não é tão... É, não. É bom o lance. É, talvez eu ainda ganhe, né? Não sei. Bom. Na análise eu mostro, tá? João, claro, João. Fica comigo até o final aqui. Para eu te falar qual é o lance correto. Então, ele jogou certo aqui, mas ele vai tomar de dama, eu acho. É, esse lance aqui fica muito mal. Se ele jogasse esse, esse qual que é o golpe? Você está vendo já, não? Será que você está vendo o golpe já? Como que o branco aproveita aqui alguma coisa? Porque parece que o branco vai perder depois desse lance, né? Ele se enfia numa cravada aqui e perdeu o peão. Mas aí tem um lance. Bom, ele tomou de dama, eu vou trocar as damas. E agora eu vou tomar em b3. E isso é um resultado muito comum da Karokan. Você está com o peão a mais e com a estrutura perfeita aqui. Então, se você gosta de estrutura de peões, presta muita atenção para isso, se sente bem com a estrutura de peões boa. Karokan é uma defesa bem interessante. E olha só. Por enquanto não tem nenhum problema, mas olha só os temas de mate aqui. Se eu ficar brincando muito. Por enquanto o cavalo defende, mas na dúvida, eu posso ser torre b4, tentar ganhar mais peão, cavalo c4, tudo pode ser. Mas eu vou preferir dar um arzinho para o meu rei. Como a gente está no final, eu não preciso fazer um arzinho curto aqui. Eu posso fazer um lance mais alegre, mais ativo, que é o g5. Porque eu restrinjo o avanço dele e já ganho espaço na lá do rei. Normalmente, o arzinho para o rei é g6 ou h6. Só que isso é no meio jogo, a gente está falando. No final é diferente. Eu posso enfraquecer meu rei à vontade aqui. Ele não tem dama nenhuma para me incomodar. E o peão em g5 está melhor do que o peão em g6. Eu restrinjo mais casas aqui. Jogou g4 e eu vou inserir meu cavalo em c4 aqui. É uma casa boa, casa fraca. Não estou ameaçando nada ainda. Tinha torre b4 talvez, mas aí torre d1. Bom, jogou rei g2. Está quase levando golpe aqui, meu jovem. Eu vou dar um check aqui primeiro. Pensei em torre d2, mas ele faz torre d1. Tem o cavalo e3 também. Eu vou fazer rei g7 primeiro. Melhorar minhas peças, depois eu penso. Evolui um pouco meu rei aqui, h4. Eu vou fazer h6, eu acho. Esse peão ajuda legal a restringir o rei dele. Ele vai trocar, trocar e joga f4. H5. Ok. Como trabalhar esse final agora? Cavalo e3 não tem muito endereço, né? Acho que eu vou jogar torre d2 mesmo para o final de cavalo, será? Não parece tão fácil de ganhar, né? Mas eu vou jogar torre d2, ver como é que ele reage primeiro. E se torre d1, eu posso fazer torre c2, incomodar o cavalo dele, né? O cavalo está quase sem casa, né? Que engraçado, torre c2, cavalo b1 única. Ou um torre d3, super esquisito. E trocar, trocar... E eu não estou ganhando ainda, né? Porque cavalo b6, ele volta. É um final muito bom, né? Mas assim, minha torre está muito mais ativa que a torre dele, né? Eu vou jogar torre c2, mantendo. A gente tem a vontade de simplificar, mas quando você tem só um peão a mais... A não ser que você garanta o final de peões, esse final, assim, costuma ser ganho tranquilo. Nem sempre vai ser bom trocar peça. A tendência é que seja bom. Tendência, sim. Mas aqui... Se eu trocar, está ganho. Se não, está ganho. Mas esse final aqui, acho que está mais ganho ainda com as torres. Torre d3 jogou. Se cavalo b2, ele tem torre e3 única. O limite do limite, né? Acho que eu vou trazer o rei. Não estou conseguindo... Esse aqui é a ameaça mate em 2, né? Ameaça check, rei h3 e mate. Ah, talvez esse mesmo, então. É um lance estranho, né? Porque essa ameaça é boa, claro. Mas eu tenho alguma outra ideia? Eu não preciso de outra ideia, né? Talvez cavalo e2 defenda, né? Então, como é que é? Cavalo... É. Cavalo d2, cavalo e2. Ah, eu vou jogar esse, ameaça mate. Esse aqui é legal, né? Porque ele faz torre 3, mas eu não consigo... Eu vou jogar cavalo d2. Que é um lance assistente, os cabos tudo no... Num quadrado aqui, né? Acho que ele vai jogar um a5, assim. E aí, check, mate. Esse acho que é a única, né? Cavalo d2, para interromper minha torre. E eu não estou vendo como é que eu ganho ainda. Esse que é o pior. Não sei como é que eu ganho, não. Eu de cavalo e2. É, eu posso manter a posição, né? Então, esse perde o cavalo. Eu pensei que toda vez que ele viesse com o rei para cá, para cá, para cá, ele entra na cara da minha torre. E agora eu tenho o cavalo e4, check, aqui. Aqui. Descoberto. E eu vou pegar o cavalo em c3. Os caras estão jogando firme, hein? Meu amigo. Eu vou tomar de... Pode ser de cavalo aí. De torre também era bom. Mas o rei está bem preso aqui. Jogou a5. Eu vou puxar o cavalo, vai? Para atacar esse peão. Dá um pouco de dó, né? Eu descortar esse rei. Eu vou querer... Eu vou jogar a torre c4, velho. Tem um torre c3 mais covarde aqui, porque eu quero trocar as torres. Se trocar, está muito ganho, né? E se ele não trocar, cai mais esse peão aqui. E depois torre f4. Jogou esse? Eu vou trocar. E agora o rei dele nem consegue passar para criar contra-jogo. Ele teria que dar uma volta olímpica aqui. E agora eu vou começar a avançar meus peões mesmo. E eu tenho 5 contra 4 aqui, né? Então eu vou conseguir passar um peão. Ainda por cima. Jogou lá. Vou trazer meu rei. E se rei d3, eu posso até jogar f4 aqui. Agora ele é obrigado a entregar o peão. Ele não tem esse, não tem esse, não tem esse, não tem esse. Ele é obrigado a mexer o rei para trás agora. Para uma dessas casas. Essas casas. Aí eu tomo o peão. Tomo em f3. Ele vai jogar rei e2. Eu volto. Tomo o peão de g4 também. Eu não estou querendo humilhar meu adversário, tá? Eu só quero corromar minha dama o quanto antes. Eu nem preciso tomar esse peão, né? Acho que eu posso avançar aqui. Um minuto e vinte. Pode ser que ele está achando que tem chance dele ganhar no tempo. Pode ser que ele abandone, sei lá. É que um minuto e vinte não dá vontade do cara jogar mais um pouco, né? Ih, ele não vai jogar, será? Vai, né? Três minutos e dez. Pô, vai me dar um sono agora, hein? Se o cara não fizer lança. Eu vou dormir aqui. Ih, desconectou. Bom. Vai ser abortada a partida. Vai ser abandonada em vinte segundos, pelo menos, né? Legal a partida. Eu ia tentar avançar os peões agora. Assim, assim, assim. E uma hora forçar a coroação rápida. Não precisa tomar todos os peões. E avançar todos os peões também, né? Não precisa fazer a paz. Você pode fazer a palhaçada se você quiser, mas não precisa, né? Eu acho desnecessário. Beleza. Então, ganhamos. Primeira vitória aí, depois dos mil de rating. Estamos com mil e doze agora. A partir da longa, né? Dezoito minutos de vídeo. Vamos pra revisão. Não vi a precisão ainda. Ele fez... 85.5. Eu fiz 94.5. Beleza. Então, é 4C6. Você vai... A coisa boa da Karokan, nesses níveis, eu acho, primeiro que ela é um pouco mais fácil de jogar do que a francesa. Num primeiro momento, tá? A francesa bem estudada. Ela é excelente. Mas a Karokan, só numa intuição mais básica, ela é mais fácil de jogar. Você não fecha sua posição tanto aqui, né? Então aqui vai ser muito comum avançarem Que é uma linha bem crítica Ou tomarem aqui O tomar é um lance bom, mas tem que saber jogar certinho Como vai ser muito comum essa troca Essa troca já te coloca em uma posição muito legal Troca a troca, né? E aqui, bispo D7 Não me importa trocar esses bispos Desenvolvi Lá Ele tem que botar o cavalo em D2 aqui, né? Aqui não é uma casa legal, né? Bispo E7, cavalo, rock Ele veio cavalo E5, eu fiz A6 Trocou, trocou Chegamos nessa posição aqui Eu gostei muito que ele já chegou Num exemplo bem típico da Karokhan Bem típico, que é essa troca que o pessoal faz muito E depois O branco joga de maneira Normal, assim Desenvolvendo as peças E de repente o preto já tem uma posição muito boa Eu tenho um plano muito claro aqui, né? Jogar na coluna C E na hora certa avançar aqui Fazer o ataque da minoria Se vocês pegarem a ideia do ataque da minoria Acontece quando você tem Uma minoria de peões numa mesma ala Por que é bom, nesse caso, ter a minoria? Bom, primeiro que você vai ter a maioria do outro lado, né? Claro, eu tenho essa maioria aqui Esse 5 contra 4 Aqui no centro, na ala do rei E o bom de ter a minoria É que eu consigo avançar os peões E eu tenho uma coluna livre aqui pra atacar No caso, é uma coluna semi-aberta, né? Porque Não tá totalmente aberta Então aqui foi bom Cavalo E4 eu gostei Trocou, trocou C3, B5 E agora meu plano simplesmente é fazer isso Puxar aqui e jogar 5 e B4 Ele jogou F3 Que eu já não acho que é um lance bom F3 E o cavalo B6 Essa posição aqui tá excelente pras pretas Jogou B3 Olha só a sugestão do computador, que legal O que eu falei pra vocês? O cavalo fica bem atrás do peão Ele quer fazer cavalo C1 Com duas ideias Uma é trazer o cavalo pra cá, pra cá Ou Ele pode tirar a dama e fazer o cavalo pra cá Também ficando atrás do próprio peão E depois ele quer Colocar esse cavalo em C5, provavelmente, né? São os difíceis de fazer cavalo C1 Ele jogou B3 Eu dobrei aqui as torres Puxei a torre pra B8 E o cavalo equipado já é um erro Mas ele tá jogando muito bem até agora Se ele tomar, eu tomo de peão aqui mesmo Eu quero fazer um H6 E depois eu quero começar a atacar esse peão E no momento certo fazer o lance B4 aqui Vamos imaginar que ele faça Sei lá Torre A2 Eu faço H6 Ele dobra aqui, por exemplo Eu jogo o torre C1 Ele faz qualquer coisa aqui Rei, sei lá Nem sei Dê uma D2, eu quero um dia fazer o B4 Aqui em algum momento E aí se ele toma Eu vou recuperar esse peão em algum momento Bom, porque Nesse caso ele tá tomando o peão, né? Vamos dizer que ele faça um espaço E vai Torre B1 E aí B4 Essa posição que eu quero buscar Isso é um plano estratégico Eu tenho que calcular também Mas eu tenho já um direcionamento claro Do que eu quero fazer A longo prazo Aí eu tenho que Trabalhar o quê? Na logística do meu plano Estratégico, né? Então se C4 eu tomo Ele vai ter que tomar E a longo prazo Meu plano é esse Jogar contra esses peões fracos Minha estrutura tá muito mais o quê? Muito mais compacta Eu só tenho uma ilha de peões Que é o agrupamento de peões aqui Ele tem uma ilha aqui Uma ilha solta aqui Uma ilha solta aqui Tem três ilhas, né? E isso aqui dificulta muito A defesa dos peões Tudo bem que é um peão passado Mas São poucos finais daqui Que esse peão passado vai ser bom Geralmente vai ser muito mais fraqueza Do que vantagem Mas ele soltou o peão do C3 aqui Eu joguei demas C7 Ele veio E eu joguei B4 Que é um lance bem desagradável já Então qual que era o golpe Que eu tava falando pra vocês? Tomei Ele tomou Tomei Ele tem que tomar de cavalo aqui Se eu fizer esse lance aqui Ele tem cavalo por D5 Esse que é o golpe Que eu tava falando pra vocês Sacrifica o cavalo Se tomar aqui Cai a torre Se eu tomar aqui Eu tomo a dama Recupero a dama E tô batendo em A6 Eu achava que era dama B7 Eu achava que o lance era esse Mas eu tinha várias dúvidas É dama B7 mesmo Porque eu defendo a torre Defendo a torre Tô ameaçando o cavalo Cavalo C3 vai ficar todo cavado Tem um cavalo E7 Na loucura aqui Se eu tomar a dama Toma aqui Mas eu jogo o rei F8 E o cavalo cai Mesmo que caia em H7 Aqui meu rei tá Bem seguro Em E7 Então ele tinha essa tentativa ainda Que ficava pior Mas pelo menos Tinha um golpe tático Do jeito que ele jogou Ficou muito fácil pra mim Ele tomou de dama Eu troco as damas E chega no final dos sonhos Aqui Que eu tenho o peão a mais Estrutura melhor E tudo muito seguro Muito fácil de jogar Isso é o que eu gosto bastante O G5 Que eu tava explicando pra vocês Olha como restringe Um peão sozinho Aqui restringe os três peões Ele não consegue avançar Tá vendo? E se jogar G4 Fica tudo fixado Então ele tem que Jogar IES Pra depois talvez avançar Mas é muito legal o G5 É um lance agradável de fazer Ele veio G4 Botei o cavalo em C4 Rei G2 Cheque E aqui rei G7 Ah é o melhor lance mesmo Eu não tenho nada Tão imediato aqui H4 H6 H5 E aí torre D2 Esse é o peão Ele jogou torre D1 E torre C2 No final tem cara muito boa Esse lance aqui é Chato demais Não tem como defender o cavalo direito Jogo torre D3 E cavalo D2 Ameaçando lá Acho que esse aqui Era o único lance Cavalo D2 Qual que é a sugestão? Ele fala torre A2 A5 Eu vou tentar voltar Em algum momento Eu vou fazer um cavalo C4 E tomar o peão talvez Mas aqui já está muito feio Ele está muito passivo O peão a menos Tudo quebrado Ele jogou esse E perde o cavalo imediato Estou descoberto aqui Cheque Pega o cavalo Cavalo B5 2 C3 Na covardia extrema Para trocar os dois Se ele quiser tirar Eu tomo o peão Depois eu vou pegar mais dois Aqui Ele jogou esse Eu troquei E o resto é bem intuitivo Aqui F4 Eu tomei E Ele desconectou aqui Depois do Matinho 12 Anunciado Partida bem legal Bem no espírito da Karokan mesmo Então a gente está Num âmbito parecido A francesa Porque é uma defesa Um pouco mais restringida Mas tem várias diferenças Com a francesa A Karokan São outras circunstâncias E é muito comum Que essa estrutura de peões Essa estrutura É uma estrutura E a da francesa É completamente outra Essa aqui É uma posição Aparentemente similar Mas é bem diferente Ter o peão aqui E ter o peão aqui Aqui você vai ter Uma simetria total Aqui você tem Uma assimetria Você tem a estrutura Com dois peões no centro A tendência É que essa posição aqui A da Karokan Seja melhor que a outra A outra é uma igualdade Confortável Essa aqui você já pode Buscar ficar melhor Se o branco jogar Meio descuidado Principalmente porque Tem essa mania De botar o cavalo em C3 Já deixa a posição Meio desagradável O peão em D4 Já fica meio estranho E você tem A longo prazo Muito a longo prazo O plano do ataque Da minoria Que acontece aqui Bem adiante Aqui no lance 16 Então você já começa A partida já Com direcionamento Se ele fizer a troca Em D5 Vamos ver como é Que o pessoal vai reagir Na Karokan Na francesa Fazem muito o avanço Também O avanço Não é fácil de lidar Mas do mesmo jeito Que na francesa O avanço Às vezes deixa esses peões Um pouco frágeis Um pouco expostos E eu vou seguir Com o bispo F5 Na Karokan Que é a linha principal Do avanço E eu acho Que a gente vai enfrentar Poucas vezes A linha principal Que é o cavalo C3 Que é a linha Que eu recomendo Tanto na francesa Como na Karokan Muito bem Não esquece De deixar o like No vídeo Se você gostou Dessa parte Dessa análise E a gente se vê No próximo vídeo Valeu E aí